Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês meu top 15 capas mais lindas da estante então eu espero que vocês gostem do vídeo Bom, esse vídeo foi o vídeo que quem criou meio que essa tag que não é muito bem uma tag, mas eu mostrando as capas mais lindas que tem na minha estante foi o Shanahan do canal Me Acabei de Ler e eu gostei muito dessa ideia de vídeo porque já fiz um vídeo falando sobre as edições mais bonitas que eu tenho na minha estante mais diferentes, mas nunca falei das capas que eu acho mais bonitas então esse vídeo é basicamente isso mesmo falando sobre as 15 capas que eu acho mais lindas da minha estante e nesse vídeo eu só tô considerando realmente a capa não tô considerando edição, não tô considerando fitilho não tô considerando corte trilateral colorido é simplesmente a capa e se tem uma coisa bonita ali na capa que me chama muito a atenção e eu fiquei bem ansioso pra fazer esse vídeo porque tem bastante capa aqui na minha estante que eu acho bem bonita eu fiz aqui a conta das que eu acho mais bonita deu pelo menos umas 30 ali daí eu fui separando qual que eu achava mais bonita de todas daí eu consegui chegar nas 15 bom, eu gostei muito do resultado final e vou mostrar aqui agora pra vocês lembrando que se você é novo por aqui poder tá se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo isso tá me ajudando demais e se você for comprar alguma coisa na Amazon seja qualquer coisa, qualquer coisa mesmo desde um livro ou então um porta-retrato de diamante ou de porta-retrato, sei lá, de... pra cachorro, não sei, qualquer coisa mesmo tô vendo qualquer coisa, qualquer palavra que tá vindo aqui na minha cabeça eu tô falando, tá? eu não faço a mínima ideia se isso existe porta-retrato pra cachorro bom, deve ser um porta-retrato normal, né? se você só colocar a foto do seu cachorro tô fugindo aqui do assunto mas qualquer coisa que você for comprar na Amazon e estiver usando o meu link que tá nas descrições do vídeo aí embaixo tá me ajudando demais, então por favor usa o meu link tá rolando sorteio no canal o livro sorteado é um livro da sua wishlist e pra participar é super fácil é só preencher o formulário que também tá nas descrições do vídeo aí embaixo e se inscreve no canal você já tá participando do sorteio e se você estiver participando boa sorte acho que são esses os comunicados que eu tenho pra falar pra vocês outra coisa também que eu queria falar pra vocês é que eu tô terminando de ler O Caminho dos Reis um livro que eu tô gostando bastante da leitura e eu acho que semana que vem eu já lanço um vídeo falando sobre minha experiência com essa leitura que é um calhamaço é o segundo livro maior que eu li esse ano esse livro eu li A Dança da Morte que tem mil mil e trezentas páginas eu acho que O Caminho dos Reis deve ter umas mil e duzentos e oitenta eu sei que é bem grande também os dois é quase o mesmo tamanho e eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha leitura de O Caminho dos Reis como foi e também meio que nesse vídeo também quero compartilhar pra vocês algumas informações que seriam muito úteis pra vocês terem antes de você assistir o vídeo então eu acho que vai ficar bem legal já fiz o roteiro ali bom espero que vocês também gostem desse vídeo e do vídeo que eu vou lançar agora na semana que vem do Caminho dos Reis sem demorar muito porque eu já enrolei demais aqui na abertura na introdução vamos logo pro vídeo bom em décimo quinto lugar é um livro que eu sinceramente eu gosto muito da capa mas eu acho que tem gente que não gosta prefere a capa americana mas eu acho a capa brasileira linda demais que é o livro lembra aquela vez do Adam Silvera e essa capa é muito linda eu acho esse negócio assim de tinta jogado na capa que tem meio que verniz essa tinta não sei se vai estar dando pra ver aí no vídeo mas tem meio que um verniz e eu acho nossa eu acho linda demais é quatro cores assim jogada na tela na capa com branco e cinza de fundo eu sinceramente acho muito bonita essa capa eu sei que tem gente que não gosta mas eu também gosto bastante desse negócio de minimalista e essa capa aqui apesar de não ser tão minimalista assim tem é ser tudo branca e jogar essas quatro cores assim na tela na tela não na capa eu achei que ficou um toque bem bonito eu sinceramente gostei muito dessa capa eu acho muito linda e eu gostei muito mais dessa edição do que a edição americana atrás ela é também é tudo branca meio que um respingo assim amarelo eu também gosto bastante da parte de trás mas a frente nossa eu sinceramente amo muito essa capa por isso que ela ficou no meu 15º lugar próximo livro dessa lista é um livro que é da Darkside obviamente a Darkside vai marcar presença nesse vídeo porque a Darkside sabe fazer capa bonita sabe fazer edição linda mas aqui tô falando da capa mas não tem o que falar Darkside sabe fazer uma capa fenomenal é simplesmente perfeita as capas que a Darkside manda assim sabe pros livros né nossa eu sinceramente acho todas todas mesmo eu acho muito linda muito difícil achar uma que eu não gosto em 14º lugar ficou o Silêncio da Casa Fria essa capa também toda branca assim com só essas cores aqui mas cores mais escuras pra contrastar com o branco eu acho muito linda e todos os elementos que eles colocaram na capa seja essa cabeça de veado essas duas bonecas essas rosas esses diamantes esses gatos aqui esse cacho esse pássaro na gaiola essa fonte essa pena esse caixão essa tesoura tudo tudo nessa capa aqui todos esses pequenos detalhes tem algum sentido com a história e é genial isso sabe é uma capa que assim parece que não esconde nada mas ela tá cheia de pequenos detalhes assim que faz muito sentido com a história que quando você vai lendo a história você vai pegando assim esses detalhes eu achei isso genial e eu sinceramente amo muito essa capa eu acho ela muito linda e assim no meio ter essa como que é o nome disso aqui? não esqueci o nome desse negócio aqui mas acho que é fechadura com uma pessoa assim olhando através dela é nossa é genial eu acho muito linda essa capa a Dark Side bom a Dark Side sempre sabe fazer né uma capa muito linda que te impressiona aí tem também dois gatinhos na capa e gatinho pra mim não tem como eu gosto muito de gatos e se eu ver um gato assim perto de mim eu já vou ali abraçar ele dar uma mordida nele porque ai eu gosto muito de gato décimo terceiro lugar também é uma capa que eu sei que tem gente que não gosta mas eu acho linda demais é uma capa que eu acho minimalista não é tão minimalista assim mas eu acho muito linda que é de recursão do Blake Crouch esse livro aqui já trouxe em todos os vídeos que eu trago aqui pro canal esse livro aqui já marcou presença é um livro que eu acho que a cada dez vídeos que eu lanço oito falam desse livro eu falo desse livro então leia esse livro e compre pelo meu link eu na verdade nem sei se ainda tem ele pra vender mas se vocês acharem ele pra vender comprem esse livro é a história fenomenal e eu amo muito essa capa essa capa aqui não sei se eu vou conseguir trazer aí pra vocês mas ela tem esse infinito esse símbolo de infinito ele brilha ele é prateado então ele puxa a luz e eu acho muito bonito e meio que ele é prateado aqui assim mas assim nas bordas ele vai ficando mais um prateado laranjado e nossa eu acho muito linda essa capa eu acho genial eu acho bonita demais eu sei que não estamos falando de edição nem de nada por dentro mas eu acho também linda essa folha de guarda mas não estamos falando disso nesse vídeo porém essa capa nossa eu acho linda e eu também gosto muito de amarelo que é minha cor favorita então eu acho que por isso eu acabo gostando muito também dessa capa e assim capas que brilham pra mim que tem essa diferença que puxa assim essa luz que é meio prateada pra mim já ganha um espaço nessa lista porque eu gosto muito acho que dá um diferencial que eu amo em décimo segundo lugar breves respostas para grandes questões do Stephen Hawking esse daqui é um livro que eu não li inteiro porque é um livro que eu achei muito teórico eu não achava que seria tão teórico eu acabei não gostando muito e abandonando mas eu acho linda essa capa ele também tem esse tom de meio que prateado a capa inteira então ela meio que brilha e esse negócio de espaço assim cheio de estrelas jogando nossa eu acho linda essa capa por causa disso e aqui embaixo é meio como se tivesse jogando luz eu não sei explicar nossa eu gosto muito dessa capa e eu amo assim imagens de galáxia planeta então essa capa aqui que basicamente traz isso como se fosse uma galáxia assim cheio de estrelas eu sei que não é uma galáxia mas parece bastante e eu acho muito linda bom esse livro aqui ganha o décimo segundo lugar por causa disso toma uma aguinha agora em décimo primeiro lugar A Cidade de Bronze esse aqui é um livro onde ele também tem essa questão de metálica capa metalizada que como eu já disse pra mim é um diferencial em capas eu acho lindo demais e aqui na Cidade de Bronze esse metálico aqui trazendo esse fogo é muito bonito sabe quando eu peguei esse livro aqui na mão eu não estava esperando essa qualidade de capa porque não parecia que tinha essa qualidade mesmo ali quando eu comprei na Amazon e nossa sinceramente é muito lindo esse metalizado não sei se vai dar pra ver assim no vídeo não sei se dá pra transmitir pra vocês mas é muito lindo o jeito que esse fogo fica e essa mandala aqui no fundo também eu acho muito linda eu sei que o Shanahan também escolheu esse livro nos 15 livros que ele tem que ele acha a capa mais bonita e eu concordo com ele esse aqui é um livro que a capa é notável sabe é muito bonita mesmo chegamos no top 10 finalmente aí um livro que eu acho linda demais essa capa na verdade eu acho linda a edição inteira mas essa capa eu acho bem minimalista com umas cores que é bem diferentonas que eu acho que combina que é a Divina Comédia nessa edição da Martine Claret e é um livro que eu quero muito ler eu não li ainda eu tô procrastinando esse livro já há muito tempo e nossa é sei lá esse bege que é o fundo inteiro do livro com esse azul que meio que brilha é muito bonito esse azul ele também ele meio que reflete na luz não sei se vai dar pra ver ele tem meio que um alto relevo e nossa eu acho muito linda essa capa é umas cores que não tem nada a ver uma com a outra mas combinaram muito assim pra fazer essa capa nossa eu tô falando capa demais nesse vídeo mas eu acho que não tem como fugir dessa palavra tá então sei lá vou começar a usar arte eu amo muito essa arte dessa capa aqui porque putz é muito diferente sabe eu gosto muito desse jogo de cor que é azul e bege porque são jogos de cor que eu não usaria porque eu acho bem distinto um dos outros mas funcionou super bem por isso nossa essa capa aqui é notável sabe e nono lugar outro livro que eu abandonei que foi Edgar Allan Poe esse aqui é o primeiro livro de contos dele Medos Clássicos da Darkside eu sei que tem dois lançados esse livro aqui é muito lindo eu acho linda essa caveira que a arte dessa caveira esses cor caveira também de corvos aqui e essa fonte que usaram pra escrever Edgar Allan Poe e esse dourado onde basicamente abrange a capa inteira eu acho muito bonito como sempre Darkside sabe fazer uma capa eu acho linda demais essa arte essa fonte eu achei linda demais esse dourado é lindo demais e essa caveira aqui embaixo essa arte dessa caveira é digna de nota sabe é muito bonita eu gosto muito dessa edição e basicamente eu comprei esse livro mais pra ler dois contos que é o Gato Preto e o Corvo que é os dois contos do Edgar Allan Poe que eu amo demais se você nunca leu nenhum conto do Edgar Allan Poe eu super recomendo vocês lerem o Gato Preto que é um conto dele que eu acho nossa é fenomenal é muito bom mesmo e o Corvo também que eu acho que é o principal dele é o mais conhecido e nesse livro aqui de contos tem os dois então eu super recomendo também esse livro de contos e essa capa aqui não tem muito o que falar é Dark Side Dark Side é Dark Side essa caveira aqui me chama muita atenção esses tons de dourado na fonte perfeito eu amo muito em nono lugar oitavo acho que é oitavo agora né ficou o livro Beijo do Rio nessa edição da Tag essa capa aqui é bem essa capa que é bem minimalista sei lá é um esse negócio de verde degradê aqui com uma fonte de um beijo do Rio e o nome do autor aqui eu achei uma capa bem simples que super funcionou esse não sei se vai dar pra ver mas tem verniz localizado na capa também nessa parte verde do fundo em alguns lugares em alguns tons do verde é meio que verniz e nossa funcionou muito bem sabe eu acho muito minimalista essa capa e muito bonita e assim eu gosto muito também dessa fonte e as cores aqui que é vários tons de verde funcionou muito bem e essa capa aqui da Tag é nossa mil vezes mais bonita do que edição comercial nossa esse livro aqui eu amo muito essa capa eu acho muito bela mesmo eu gosto muito dessa coisa de capas minimalistas sabe eu sei que tem gente que acaba não gostando acabam falando que é preguiça assim da editora fazer capa minimalista mas nossa eu amo muito capas minimalistas eu acho que dá um charme pro livro e pra mim não me incomoda eu acho que funciona super bem pra alguns livros pra mim chama muita atenção capas minimalistas nossa eu gosto muito então em sétimo lugar eu já me perdi na conta peraí que eu vou fazer a conta aqui é sétimo lugar tá certo então em sétimo lugar ficou A Cidade dos Etéreos e esse aqui é o livro 2 daquela série O Orfarato da Senhorita Peregrine e essa capa aqui que na verdade é uma jacket é muito muito bonita eu acho muito linda essa foto dessa menina que tem um buraco na barriga que é meio que transparente eu acho linda essa imagem sabe basicamente mais por causa dessa imagem aqui que eu gosto muito dessa capa eu acho que ela chama muita atenção e assim a fonte eu acho qualquer coisa mesmo mas essa imagem dessa garota aqui com esse buraco na barriga pra mim foi todo diferencial e eu amo muito essa capa e por dentro sem a jacket é uma coisa bem minimalista também é só um azul com um nome que é bicho eu nem sei o que está aceito aqui que está bem difícil de ler mas também sem a jacket é bem bonito esse livro então esse livro aqui com certeza merece o sétimo lugar porque ele com a jacket e ele sem a jacket são muito bonitos dos dois jeitos sabe e essa imagem aqui é muito bonita em sexto lugar um livro que eu acho muito lindo o jogo de cores que é usado aqui e bom eu acho muito bonita essa capa que é dia zero esse aqui é um livro que tem a cor é um verde meio meio amarelado um verde bem limão mesmo e é cheio de aranhas e tipo essas aranhas assim saindo eu acho muito diferente eu acho bem bonito mesmo bem legal e assim esse dia zero com várias aranhas mesmo que é o nome do livro saindo de como se fosse um buraco e em todo lugar assim tendo bastante aranhas e essa cor da capa que é esse verde e limão pra mim é é perfeito eu amo muito essa capa e assim quando eu vi essa capa do livro que é o terceiro de uma série que é daquela série das aranhas que eu já falei aqui no canal me instigou muito a ler sabe me instigou muito a continuar a série porque eu sinceramente achei muito linda essa capa eu gostei demais chegamos no top 5 eu acho que vocês vão ter que concordar comigo que esse livro aqui não podia faltar nessa lista que é Piranese da Susana Clark esse livro aqui é bem simples a capa também é bem sem muitos elementos tem uma fonte aqui que é uma fonte meio como se fosse uma fonte bem antiga e escrito Piranese aqui embaixo com esses tons de cobre que brilham que realmente é cobre mesmo sabe é bem iluminados assim pela luz é metalizados é um cobre metalizado nossa é muito bonito e essa imagem aqui desse fauno no meio tocando os negocinhos aqui eu acho que dá um charme extra pra essa capa sabe e assim essas cores de cobre com preto e brilhando não tem o que falar essa capa aqui é muito linda é que eu realmente não sei se dá pra ver assim direito assim pelo vídeo sabe brilhando mas se você tem esse livro aí na mão você tem que concordar comigo que essa capa é muito muito bonita assim esse cobre metalizado aqui embaixo eu acho que é um diferencial que essa capa tem que eu acho muito lindo em décimo quarto lugar é um livro que em décimo quarto lugar não em quarto lugar é um livro que eu acho muito linda essa capa mas é porque ela é muito minimalista muito minimalista mesmo e o livro que eu tô falando aqui é ensaio sobre a cegueira do José Saramago e como eu disse amarela é minha cor favorita então eu gosto muito dessa cor e simplesmente só escrito ensaio sobre a cegueira aqui nessa fonte aqui bem diferente pra mim essa capa aqui é uma capa minimalista que não precisou de mais nada sabe eu acho que não precisa de uma arte não precisa de um desenho só isso daqui já supri tudo tudo que eu preciso tudo que eu quero numa capa e é muito bonito eu gosto muito dessas cores dessas cores não dessa cor que é esse amarelo bem vivo mesmo bem amarelo bem em gema de ovo com essa fonte escrito ensaio sobre a cegueira pra mim já foi tudo é tudo que eu precisava pra uma capa e eu não sabia sabe é perfeita eu amo muito essa capa e assim todos os livros do José Saramago tem essa vibe de uma cor só e uma fonte diferente escrito o nome do livro eu acho muito bonito qualquer livro dessa nova edição dessas novas edições que tá saindo do José Saramago eu queria ter todos os livros dessa nova edição porque ele meio que forma um arco-íris não um arco-íris completo mas ele meio que assim jogando um monte de cores e só as cores assim nossa fica muito bonito na estante eu queria ter todos gente eu percebi agora que meu microfone tinha saído daqui então provavelmente o áudio deve ter ficado uma merda e desculpa por isso mas eu vou tentar corrigir na edição espero que não fique tão ruim mas agora já tá no lugar então vamos continuar o vídeo nossa eu não sei em que momento ele caiu então espero que não fique o vídeo inteiro cagado que raiva que deu agora ver que ele não tava aqui no lugar bom vamos pro top 3 pelo menos o top 3 é tá com o áudio decente top 3 melhores capas da minha estante com certeza o terceiro lugar ficou com A Menina Submersa esse livro aqui eu acho linda demais essa capa é um livro que eu literalmente eu só comprei pela capa porque eu não sabia do que se tratava esse livro ele é inteiro tem relevo nele inteiro em vários lugares aqui da capa dele ele tem verniz localizado aqui nessa parte do meio onde tem essa libélula libélula? não sei nomes aqui acho que é helicóptero acho que é helicóptero o nome desse bichinho aqui sei lá e nossa é muito lindo simplesmente é só isso não tem nada escrito dos dois lados é assim da parte da frente da parte de trás até o corte dele é bonito até a lateral dele é bonito o corte também não estamos falando disso nesse vídeo mas essa capa é linda eu comprei esse livro literalmente só por causa dessa capa porque eu não fazia a mínima ideia do que ele falava porque não tem nada não tem nem nome dele aqui então bom comprar um livro literalmente só pela capa já vale um lugar assim no top 3 porque nossa essa capa é muito linda apesar de eu não gostar muito dessa história mas nossa essa edição é muito linda segundo lugar é um livro que é basicamente o roteiro de um filme também é da Darkseid mas é um livro que é mais pra quem é fã mesmo e eu como sou muito fã desse filme eu tenho um livro eu acho muito lindo a capa desse livro por eu ser muito fã do filme talvez isso afete a minha percepção dessa capa mas eu realmente acho muito linda que é o livro de Donnie Darko essa capa aqui onde tem o Fred que é o nome do coelho com esses ciscos pretos aqui no meio meio que psicodélicos sei lá como seria o nome diz aqui com esse avião aqui bem assim jogado assim nessa capa sem nada escrito também é muito lindo eu acho muito muito linda essa edição de Donnie Darko do livro dele e nossa o Frank é Frank o nome do coelho eu não sei se eu falei certo mas é Frank o nome do coelho lembrei agora ficou muito bom sabe tudo preto e branco um avião aqui todos esses riscos pretos o coelho aqui no meio nossa é muito linda essa capa se você é um fã de Donnie Darko igual eu sou você vai também amar essa capa não tem como esse livro também é muito legal pra quem é fã nossa é muito bonita essa capa não tem muito o que falar é só você olhar assim pra ela que você vê que a arte mesmo é muito bonita em primeiro lugar é o livro mais lindo que eu tenho na estante tanto pela capa tanto pela edição por tudo mesmo é literalmente o melhor livro mais bonito que eu tenho aqui na estante que é Uma Dobra no Tempo nessa versão de HQ aqui tudo faz sentido tudo é muito bonito tudo muito bem colocado ele é nesses tons de preto até o branco onde vai fazendo um degradê do roxo bem escuro que vai indo pro azul bem claro até chegar no branco isso faz muito sentido ficar muito bonito na capa tem várias bolinhas como se fossem cristais assim estrelas que são prateadas então elas iluminam na luz não sei se vai estar dando pra pegar aí provavelmente sim tem assim as crianças aqui tem um pega 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 os não é essa criatura aqui que eu não esqueci o nome dela e é tipo é tudo muito bonito sabe a arte é bonita o verniz localizado é bonito esse prateado que tem em vários lugares fingindo ser estrela são muito bonitas as cores são muito bonitas assim que eu falo que não é que é qualquer coisa mesmo é a fonte no meio mas nossa é muito bonito até isso sabe essa cor que eles jogaram aqui fez todo sentido ficou muito linda mesmo nossa essa capa aqui esse livro inteiro pra mim ele é o mais bonito que eu tenho na minha estante tanto pela capa tanto pela edição o corte é colorido assim que vai do azul claro até o roxo a parte de trás é simplesmente só isso daqui é muito bonito é bem metalizado mesmo aqui a lombada dela também é metalizado o livro inteiro pra mim é muito bonito não tem o que falar é simplesmente é perfeita essa edição o único problema realmente é a história que eu não gosto muito dessa história de uma dobra no tempo mas pra mim essa edição compensa muito é linda demais bom o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado comenta aí embaixo qual que é a capa mais bonita que vocês têm aí na estante de vocês porque se for uma capa muito bonita realmente eu vou comprar o livro só pela capa porque eu compro o livro só pela capa se você também compra o livro só pela capa comenta aí embaixo porque eu acho que todo mundo faz isso sabe mas que vê um livro muito bonito ali na livraria eles pegam e compram bom eu faço isso e na verdade eu não compro na livraria eu chego em casa eu olho na Amazon e compro lá mas bom as vezes bem dificilmente eu acabo até comprando na livraria mas acho que é isso obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima é isso